Ah, ficar em pé, mais um tiquim, e leia a Bíblia comigo na Carta aos Hebreus, capítulo 11, capítulo 11, versículo de número 31, e depois eu peço a gentileza de que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 2 do livro de Josué, livro de Josué. Eu quero falar nessa manhã com a igreja, a partir desse texto, a fé que livra da destruição. E embora a narrativa do capítulo 2 de Josué nos ofereça umas cinco ou seis características, eu quero destacar três nessa manhã, sobre a fé que livra da destruição, eu quero destacar três características dessa fé para refletirmos, para sermos desafiados e para reavaliar algumas coisas na nossa vida enquanto povo de Deus, igreja de Deus, que tem a fé, a mesma natureza da fé de Raabe. Está escrito assim, na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 31, Pela fé, Raabe, a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Vou repetir, pela fé, Raabe, a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Podem assentar e vá a Josué e deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 2, porque de lá nós vamos extrair três características da fé que livra da destruição. Quando nós lemos o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, a maioria dos personagens, a começar por aqueles que estão listados antes do dilúvio, Abel, Enoque, Noé, você fica maravilhado e eles têm uma credencial muito forte por conta de alguns adjetivos que estão atrelados à fé daqueles personagens. Depois, igualmente, o escritor aos Hebreus vai falar dos patriarcas e eles, igualmente, têm, assim, algumas características, igualmente relacionadas a alguns adjetivos, alguns atributos e defeitos que eles realizaram que você fica maravilhado. Abraão, Isaac, Jacó e a matriarca Sara também estão neste quadro. Depois, então, de falar de Moisés, também um personagem maravilhoso, a saída do povo do Êxodo, do Egito, melhor dizendo, recebendo o livramento de Deus. E, nesse catálogo de heróis da fé, a gente chega nessa mulher. E essa mulher, ela foge do padrão, irmãos, daquilo que vem sendo falado. Não por ser mulher, não por ser mulher, porque já tinha também aparecido na lista, na galeria dos heróis da fé, uma mulher. Mas por ser uma mulher, além de mulher, uma mulher pagã. Uma mulher que não estava dentro do contexto do povo, da aliança, vivendo alheia à vontade de Deus no seu paganismo, de modo a redio à vontade de Deus, cultuando as suas divindades. Além disso, então, por ser mulher e por ser pagã, era uma mulher que o texto vai dizer que era uma prostituta. Uma prostituta. E alguns acreditam que, além disso, ela estava envolvida também com a feitiçaria. Então, é uma mulher que foge do padrão daquele catálogo que, até então, o escritor vem falando sobre aqueles homens e mulheres. Então, ela tem um estilo de vida que está envolvido com a imoralidade, com a prostituição, de não apenas ela, mas ela acaba aliciando mulheres para fazer parte da sua boate, do seu bordel em Jericó. Lugar onde recebe pessoas do seu próprio povo de Jericó e também pessoas que estão passando naquelas regiões estrangeiros também frequentavam aquele lugar. Então, essa mulher, ela foge do parâmetro que, até então, está sendo colocado. Mas ela se enquadra no padrão maior que tem a ver com fé. Porque a questão não é falar o que a pessoa foi, o que a pessoa fez, como ela vivia, muito embora isso esteja ali associado à história da pessoa. Mas o objetivo não é ficar rememorando o que se foi. O objetivo é mostrar o seguinte, que, assim como os patriarcas, que, assim como os personagens a pré-diluvianos evidenciaram fé em Deus, da mesma forma, uma mulher que creu em Deus, que acolheu a palavra de Deus, por detrás dos muros de Jericó, também recebeu a mesma fé. Louvado seja Deus. Além disso, se enquadra no padrão de que a mesma graça que alcançou aqueles personagens é a mesma graça que a alcançou. essa mesma graça livre, essa mesma graça poderosa, essa mesma graça incondicional, essa mesma graça que os muros ou as muralhas de Jericó não podem mantê-la do lado de cá. Ela vai do lado de lá e salva essa mulher. E faz dessa mulher um agente maravilhoso no reino de Deus, no meio do povo de Deus. E é assim que Deus continua. Atuando. Realizando seus feitos. Porque a sua graça ninguém pode manipulá-la. A sua graça ninguém pode confiná-la dentro da sua sistematização teológica, das suas crenças religiosas, da instituição ou da liderança de um povo ou a liderança da igreja. Ninguém pode. Ela é livre. Portanto, essa mulher era um personagem improvável se fôssemos olhar para essa parte da história dela, para as suas práticas, para o seu histórico. Mas a graça vem e faz com que tenha um divisor de águas. Antes era assim. Mas de agora em diante é outra vida. É nova criatura. É gente que crê em Deus. É gente que confia em Deus. É gente que passa a viver para a glória de Deus. Não importa o que foi e o que se fez. O que importa é agora. É de agora em diante. É doravante como a vida será vivida. E isso Raab evidencia. de meretriz Raab se torna uma matriarca da fé. Ela está lá na genealogia de Jesus. Se nós fôssemos olhar para a genealogia de Jesus como que fosse uma foto da família de Jesus com as suas marcas positivas e negativas com as suas características de cada personagem lá o Espírito Santo conduz Mateus para dizer que Raab faz parte do tronco genealógico de Jesus. Isso é maravilhoso. Porque às vezes a gente olha para pessoas da nossa família ou vizinhos ou seja lá quem for e você pensa assim não tem jeito olha o estilo de vida dessa pessoa olha o que ela faz olha o que ela fala olha os lugares que ela frequenta olha, 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 olha e de repente a graça vai e vence as muralhas que estavam ali e anula todo aquele histórico e passa uma borracha e o sangue de Jesus elimina tudo aquilo e torna aquela pessoa um agente um instrumento da graça na história de outras pessoas louvado seja Deus João Calvino falando sobre esse conceito o conceito que aparece lá na carta aos hebreus porque no livro de Josué aparece o conceito prostituta como que o escritor intercalando o conceito mas João Calvino trabalha o conceito meretriz ele diz o seguinte olha o designativo meretriz diz João Calvino é adicionado visando engrandecer a graça de Deus não é para que os leitores ou não era não foi para que os leitores ficassem apegados ao estigma de quem ela foi e do que ela fez mas é para enaltecer a graça de Deus não é para ficar apegado naqueles detalhes dos pecados da pessoa é para falar quão maravilhosa é a graça de Deus mudou a vida de Raab alterou o custo da sua história alterou o custo da sua família e fez com que ela então efetivamente se tornasse membro da família de Deus engrandecer a graça de Deus quando falarmos do evangelho não fiquemos falando das minúcias da nossa história pregressa falemos do que a graça fez falemos como ela triunfou sobre a nossa história e sobre a nossa vida e eu quero então ir direto ao ponto aqui destacando três características portanto dessa fé que livra da destruição agora no livro de Josué não vou tirar todas as pipitas de ouro que tem nesse texto quero destacar três para pensarmos e refletirmos e sermos edificados primeira característica ela reconhece o domínio absoluto do Senhor veja comigo o versículo de número 11 do capítulo 2 de Josué diz aí o texto ouvindo isto desmaiou-nos o coração relato dela relato dela desmaiou-nos o coração e ninguém mais e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença porque o Senhor o vosso Deus preste atenção é Deus em cima nos céus e embaixo na terra acredita-se irmãos que as muralhas de Jericó daria para passar duas carruagens uma ao lado da outra correndo era uma cidade extremamente fortificada mas nem muralhas tais como estas podem impedir que as boas novas vençam as muralhas e cheguem onde Deus quer que chegue ninguém pode pedir as boas novas de Deus e que Deus quer que os homens saibam tantas vezes vão juntamente com o povo de Deus e as vezes adiante do povo de Deus e alcança os ouvidos daqueles que Deus quer que ouça acerca dele dos seus atributos e dos seus feitos e gera com isso uma fé salvadora uma fé que faz com que a pessoa consiga discernir a pessoa de Deus tal como Deus tem se revelado na história a partir dos seus feitos das suas obras obras da criação e obras da redenção e leva essa pessoa portanto que é gerado a fé a entender a singularidade de Deus o quão Deus é distinto o quão Deus está acima de tudo e todos e nesse sentido essa mulher tendo escutado você pode ver isso do versículo 9 até o versículo de número 10 quando ela faz uma descrição de detalhes da mensagem daquilo que Deus vem fazendo por meio do povo nessa rumo a terra prometida e agora ela chega a conclusão nessa narrativa falando para os espias do que ela sabe e quais os efeitos dessa mensagem na vida do seu povo e na vida dela mesma e ela diz olha olha o vosso Deus é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra ele governa de modo absoluto ele governa em cima governa embaixo ele governa nas selvas governa nos desertos ele governa nos mares e governa também na terra onde quer que tenha um espaço em que você possa ver em que você também não vê Deus governa absolutamente e é importante isso porque nessa compreensão que faz com que essa mulher compreendeu de fato porque naquele contexto os povos criam que as suas divindades tinham um governo territorial apenas no território geográfico onde eles estavam essa mulher está por detrás das muralhas e quando ela escuta acerca de Deus ela fala olha o Deus de vocês é Deus em cima e Deus embaixo e o que ele tem feito o que ele tem realizado infundiu o temor no coração do nosso povo mas não é um temor para a salvação as pessoas estavam com medo mas não era para a salvação era medo da destruição ao passo que Raab é gerado no coração dela temor que tem a ver com salvação com confiança em Deus com se achegar em Deus e a Deus e sabe irmãos eu tenho aprendido como cristão não só do ponto de vista da assimilação das formulações das doutrinas das verdades bíblicas bem organizadas e ajeitadas que compreender o governo absoluto de Deus faz toda a diferença para a sua história a sua história do ponto de vista de dias e a sua história do ponto de vista da existência ou existencial porque se você não tem uma compreensão do governo absoluto de Deus em todas as coisas em toda e qualquer situação seja ela boa seja ela ruim seja ela marcada pela bonança ou pela escassez eu posso lhe garantir que você entrará numa crise aguda e talvez não sairá de lá mas se você entende que Deus está governando no dia da festa no dia do luto no dia da celebração no dia do choro isso pode mudar isso muda isso faz com que você olhe para a história diferente como alguém que está conduzindo a história que está escrevendo a história e ao escrever a história às vezes tem vírgula às vezes tem ponto e vírgula e às vezes tem o ponto final essa mulher chega para estes homens e diz olha eu reconheço que o Deus de vocês que o vosso Deus é Deus em cima nos céus e Deus embaixo na terra se a sua fé ela não tem essa característica essa demonstração essa compreensão do governo absoluto de Deus é necessário portanto corrigir essas deficiências porque é esta fé que nos coloca debaixo do abrigo do reino de Deus aliás foi assim que o senhor Jesus reconheceu a fé de um homem de um centurião de uma autoridade romana cujo registro está em Mateus capítulo 8 que tinha um criado enfermo doente sofrendo horrivelmente à beira da morte e ele suplica o favor do senhor Jesus o senhor Jesus diz que vai à casa dele e ele diz então não vá à minha casa ele reconhece que ele é indigno de receber o senhor Jesus e ele diz basta dizer uma palavra e o meu servo ficará curado e ele usa então o princípio da analogia da autoridade ele diz eu estou sujeito a autoridades e também tenho homens debaixo da minha autoridade eu digo ao soldado vai ele vai eu digo ao soldado vem ele vem eu digo ao soldado faz isto ele faz e quando Jesus escuta isso o senhor Jesus diz nem Israel achei fé como esta fé que reconhece o governo absoluto do senhor Jesus que a enfermidade se o senhor Jesus falar alguma coisa ordenar a enfermidade bate em retirada obedece é esta fé também presente no coração dessa mulher é esta fé presente no coração do cinturião que o senhor Jesus diz olha muitos virão do oriente do ocidente e tomarão lugares a mesa com Abraão Isaac e Jacó só a fé que reconhece o governo absoluto do senhor terá a condição de inserir você no banquete com os patriarcas se existe parcialidade é provável que fique fora do abrigo do reino é o senhor Jesus que disse nem Israel achei fé como esta fé que reconhece a fé que livra da destruição tem como marca reconhecer o governo absoluto de Deus em segundo lugar a fé que livra da destruição ela clama pela salvação da família veja comigo versículo 12 e 13 diz assim agora pois jurai-me vos peço pelo senhor que assim como usei de misericórdia para convosco também dela usareis para com a casa de meu pai e que me dareis um sinal certo preste atenção nisso marca aí na sua bíblia de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe como também meus irmãos e as minhas irmãs com tudo o que tem e de que livrareis grife aí na sua bíblia isso aí ó a nossa vida da morte diz a palavra de Deus se tem uma coisa que faz parte da vida daqueles que que foram presenteados com a fé salvadora é que das muitas coisas que isso vai demonstrando e vai se somando a presença dessa fé a autenticidade dessa fé a alegria dessa fé a presença do primeiro amor no coração de alguém por conta dessa fé por conta da habitação de Cristo no coração da pessoa da presença do espírito que clama abapai no coração da pessoa dentre muitas coisas uma delas que sempre está presente é o almejo de ver toda a família convertida é o desejo de ver todos os membros da família indistintamente pai mãe irmãos irmãs e todos aqueles que fazem parte da nossa parentela faz parte do almejo daquele que foi salvo daquele que foi alcançado pelo evangelho faz parte das aspirações ver todos salvos diante de Deus de sorte que a ideia é o seguinte como a pessoa recebeu uma coisa tão extraordinária como a pessoa foi contemplada por algo tão deleitoso tão maravilhoso que nos livra da perdição essa pessoa quer que a sua família que os membros da sua família também sejam agraciados com a mesma bênção que ela foi irmãos e uma e uma das ações portanto dessa fé é clamar é interceder pela família é pedir para que Deus poupe os familiares tire-os de onde eles estão arranca-os da perdição e transporta-os assim como fomos transportados para o reino do filho do seu amor essa mulher a mensagem chega no coração dela ela faz a descrição daquilo que ela compreendeu da presença dessa fé no seu coração e ela então não perde tempo ela não pode perder tempo o tempo urge e ela então chega para os espinhos e diz olha eu tenho um pedido nós sabemos o que Deus tem feito por meio de Israel que os inimigos do povo de Israel estão sendo destruídos e nós estamos na rota do povo o povo vai passar em nossa cidade e nós sabemos que assim como os outros foram destruídos nós também os seremos e portanto eu suplico salve meu pai preserva minha mãe poupe os meus irmãos poupe também as minhas irmãs poupe a minha família poupa nos da morte diz o texto aí livra nos livra nossa vida da morte qual foi a última vez que você orou pela salvação dos membros da sua família ou você não tem mais familiares a que careçam do evangelho estão todos já debaixo do abrigo do reino de deus quando foi que você reservou um tempo na sua agenda na sua semana durante o dia para interceder pelos membros da sua família sabendo que o curso da história continua a toda velocidade que em algum momento todos terão que comparecer diante o supremo juiz quando foi que essas verdades mexeram com o seu coração geraram lágrimas nos seus olhos para que você se curvasse diante deus e dissesse deus salve meu pai deus salve a minha mãe eles estão com os olhos obscurecidos pela religiosidade pelo pecado salve meus irmãos salve minhas irmãs salve os meus filhos senhor salve o meu conjo aquele marido ruim salve o meu marido salve a minha esposa se o senhor não fizer nada vai continuar do mesmo jeito mas se o senhor agir tudo será transformado obviamente que no registro histórico Josué é tipo de Cristo e é Josué quem determina ou quem decide quem vai viver quem vai morrer entende isso irmãos Josué é tipo de Cristo ele é o comandante no capítulo 6 ele é quem vai dizer quem vai viver e quem vai morrer é Cristo quem decide quem vive e quem morre mas isso não anula a responsabilidade de alguém que tem fé que professa fé de que clame ao senhor e que implore ao senhor de que busque ao senhor para que haja salvação na casa ah mas nós temos uma agenda muito agitada com muitos compromissos talvez seja por isso que nós não oramos pela salvação da nossa família talvez também seja porque nós já não cremos mais na realidade de céu e inferno talvez no mínimo de céu excluindo portanto a possibilidade real daquilo que Cristo ensinou enquanto inferno e por isso mesmo você então não pensa nessa realidade apavorante de que um dia os seus familiares terão que comparecer diante de Deus talvez seja por isso que o nosso cristianismo contemporâneo é tão frouxo e não se fala da realidade de vida e morte de céu e inferno de salvação e juízo não podemos fazer de conta que essas coisas não existem que elas não estão nas escrituras Raab implora terceira coisa então vamos lá a fé que livra da destruição a primeira marca ela reconhece o governo absoluto do senhor a segunda marca ela clama pela salvação da família a terceira marca ela vem acompanhada de responsabilidade os espias escutam o pedido dela acolhem o pedido dela e quando chega no versículo 17 18 eles disseram disseram-lhe os homens desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar se vindo se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata janela por onde nos fizeste descer e se não recolheres em casa contigo teu pai tua mãe teus irmãos e toda a família de teu pai qualquer que sair para fora da porta da tua casa o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser a mão também se tu denunciares a esta nossa missão seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar e ela disse segundo as vossas palavras assim seja então os despediu e eles se foram e ela o que e ela atou o cordão de escarlata a janela olha aqui dona nós estamos ouvindo nós entendemos o clamor da senhora ele é legítimo ele é nobre só tem uma coisa o que a senhora está pedindo também traz sobre a senhora uma responsabilidade do exercício do serviço do empenho da senhora o que nós podemos fazer nós faremos agora o que a senhora tem que fazer nós não faremos pela senhora quando o povo chegar na cidade quando o povo vencer as muralhas é necessário que é necessário que os familiares da senhora estejam todos debaixo do mesmo teto que a senhora e mais do que isso é necessário que a senhora coloque um sinal coloque esse fio escarlata aí para sinalizar para que os soldados de Deus os agentes do povo de Deus identifique e saiba que essa casa está protegida há uma marca que protege os membros dessa casa e ninguém pode tocar-lhes ninguém pode matá-los ninguém pode atentar contra a vida deles mas dona se o soldado se o exército chegar e se o pai da senhora estiver perambulando pela rua se a mãe da senhora estiver fazendo uma visitinha à vizinha batendo um papinho se os irmãos da senhora estiverem fazendo passeio na cidade todos eles vão tombar todos eles serão passados a fio da espada mas se eles estiverem a senhora esteja certa que nenhum deles nenhum morrerá aquilo que você não pode fazer Deus fará para você para salvar sua família mas aquilo que é você que tem que fazer Deus não fará para você Deus não vai assumir a responsabilidade que é sua Deus não vai retirar aquilo que precisa estar bem definido bem acertado em que você tem que fazer dentro da diligência dentro da pressa dentro da demonstração em que envolve a responsabilidade Deus não fará é você que tem que fazer o nosso problema é que nós não queremos trabalho empenhar nos pela salvação da nossa família é dar trabalho também é a graça que alcança é a graça que redime mas naquilo que é você que tem que fazer às vezes nós não queremos realizar a nossa tarefa nós queremos deixar tudo na conta da graça de Deus só que não é assim meus irmãos o que a graça pode fazer e o que só ela pode fazer você pode descansar mas há coisas que nós precisamos fazer há coisas que nós precisamos fazer por exemplo de instruir a nossa família há coisas que nós precisamos fazer de sentar com as nossas crianças e catequizar as nossas crianças com o ensino há coisas que nós precisamos fazer nós homens de sentar com o nosso cônjuge e ensinar o nosso cônjuge em pastorear o nosso cônjuge ser o sacerdote do lar ser o profeta da casa ser o homem de Deus que assume a liderança há coisas que as mães têm que fazer que ninguém mais poderá fazer vocês precisam fazer no meio da escuridão quando Deus havia lavrado a sentença para destruir toda a geração de Noé Deus providenciou a salvação a salvação é a arca Noé mas Noé teve que trabalhar 120 anos para aparelhar a arca para a salvação da sua família Deus deu a medida Deus deu os compartimentos Deus deu tudo quanto ele precisava fazer e ele fez exatamente como Deus havia pedido mas ele teve que acordar cedo ele teve que trabalhar ele teve que serrar madeira ele teve que fazer o que tinha que fazer irmãos e quando chegou o dia da sentença a família adentrou porque a arca foi aparelhada diz os escritores hebreus os membros entraram e quem fechou a porta para não entrar água e não inundar a arca foi Deus selando portanto e dizendo que a salvação estava garantida definitivamente o que você não pode fazer Deus fará o que você pode fazer Deus não fará Raabe dona Raabe dona Raabe nós estamos acolhendo o clamor da senhora faça então o que a senhora tem que fazer e a salvação da sua família está garantida e eu termino a sua fé reconhece o governo de Deus absoluto nas horas boas e nas horas más a sua fé reconhece que Deus está governando todas as coisas ele é distinto de todas as divindades fabricadas pelas mãos dos homens pelas imaginações dos homens dos ídolos dos deuses que os povos têm que as pessoas têm a sua fé faz com que você perceba e entenda que de acordo como Deus se revelou ele é completamente singular ele é distinto completamente distinto ele governa em cima e governa embaixo a sua fé faz você compreender Deus assim é assim que você vê Deus é assim e é a partir disso isso te leva a você adorá-lo como ele é senhor da história dos céus e da terra é assim a fé que você tem que você professa ter tem levado você a suplicar salvação pela sua família você tem orado pela sua família você ora pela salvação do seu pai você ora pela salvação da sua mãe você ora pela salvação dos seus irmãos das suas irmãs enfim você tem orado pela salvação dos seus você tem a compreensão de que a realidade de vida e morte existe que céu e inferno existem são verdades que estão ali e que foram ensinadas pelo salvador você compreende isso você compreende que há salvação e que há condenação e que portanto a partir disso você ora pela salvação dos seus você chora pela salvação dos seus você tem feito o que é de cunho da sua responsabilidade enquanto demonstração evidência da fé verdadeira que você professa ter você trabalha em prol disso você se dedica dentro desse contexto em que o texto ensina que é necessário realizar exercitar responsabilidade que Deus tenha misericórdia de nós que Deus inflame-nos nessa manhã que Deus nos visite nessa manhã convido você a fechar os olhos se você quiser talvez você já tenha algum tempo na hora pela salvação da sua família eu queria convidar você a se ajoelhar talvez aquele membro da família que você fala ali não tem jeito não ali tem jeito os ventos que sopraram por detrás dos muros de Jericó continuam soprando a graça que foi lá continua atuando Deus bendito eterno e fiel poderoso em poder e em obras a tua igreja o teu povo se curva diante de ti um gesto de dependência de humildade e com o pleito de rogar pela salvação da família nós te pedimos portanto em nome de Jesus escute a oração da igreja pela mediação de Jesus salve os nossos familiares Senhor salve a nossa casa livre a nossa casa da destruição da tragédia e traz salvação para os nossos que o teu povo que está curvado diante de ti não só esteticamente mas com o coração diante do senhor possa experimentar em a nossa geração em os nossos dias os feitos da operação da graça que salva e ver a sua família convertida e rendida diante dos pés do salvador Jesus Cristo aquele que decide quem vai viver e quem vai morrer mas aquele também que acolhe a nossa oração com graça com amor e pai ajude a tua igreja a cumprir aquilo que ela tem que fazer a não negligenciar a sua responsabilidade nós te pedimos isso para a glória do senhor nosso deus e pai do nosso salvador Jesus Cristo e do espírito santo que tem operado em nós graciosamente oramos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.